Arara, arara... Aparentemente não conseguiu fugir e vamos lá então dar um pau no maluco. Então, começa! 3, 2, 1, bora! Não é que a gente não pode subestimar, né? Porque ainda assim é um... É, tá. Talvez tenha exagerado um pouco. Ele pediu Flora pra poupar a vida dele. E vamos humilhar a pessoa. Primeira. Gente dele mais ou menos zoada. É, eu não testei, mas eu ouvi falar que dá pra você mudar todo o seu destino lá, destruindo sua mente. Mas é um processo lento, árduo e zoado. Tem que quebrar sua mente, aí você tem que pegar outra mente. Você não vai pegar provavelmente a mente do Nameless, né? Que eu tenho, que tem praticamente tudo que você quiser, né? Pra... De destinos. Opa, o cara não fugiu. Boa. Então... O que aconteceria é que você seria obrigado a pegar alguma outra mente, que acho que tem umas escolhas mais limitadas. Enfim, então pode ser mais zoado. Fora que parece que você teria que esperar, acho que, dois anos, alguma coisa assim, pra aparecer a opção de algum amigo, mestre ou coisa do tipo, né? Olha só a vida recuperando, que da hora. Pra poder oferecer, pra implantar a mente na sua cabeça. Do mesmo jeito que a gente faz. Eu tava bloqueando bastante coisa. Então é todo o sistema lá, às vezes vem um negócio errado, depois teria que ver e fazer de novo e de novo, enfim. Vamos lá, você humilha de novo. Ah, a reputação dele também cai. Interessante. Falta mais algumas vezes. Talvez uma ou duas ou três. Vamos lá, então. Lembrando que também seria possível, né? Atacar os familiares e amigos dele, né? Pra também quebrar a mente. Mas, sinceramente, acho que o jeito mais fácil é simplesmente fazer isso aqui. E, ó. Olha a vida subindo, cara. Isso é fantástico. Porque a gente tem skill de lifesteal, né? Beleza. Eu dou dano e recupero vida. Mas a própria ult também recupera vida com cada soco. Então, é uma combinação bem forte. Desde que eu não esteja numa zona, né? Que a gente toma dano suficiente pra ser burstado, né? E morrer imediatamente. Mas, beleza. O cara vai estourar a mente aí, talista dele. E aí, bom. Se for como eu entendi, né? Então, sim. Dá pra restaurar. Você tem que ter outra pessoa enfiando uma mente em você. Vitamina está baixa. Espere. Vamos lá, então. Tá. Esses caras vêm pra minha seita encher o saco aqui e falar da seita deles mesmo, né? No nosso território. Inclusive, parece que cada seita tem suas regras. Torei bastante pra perceber isso, mas... Umas regras da minha seita são que o líder não pode ter salário, aparentemente. E não pode falar da minha seita no território da seita dos outros. Mas os outros acho que não tem essas regras. Então, eles vêm toda hora, vêm aqui encher o saco pra falar bem da seita deles pros meus discípulos e tal. Quebrou de vez? Quase. Então... Também tem essas paradas. Infelizmente, ele não dá pra mudar, pelo visto, né? As regras da seita do dragão. Pelo menos eu acho que não. Tentei clicar ali várias vezes e não mudou, não. Mas também... Não é uma grande diferença que faz. Bora. E sim, vocês estão vendo, né? Cheio de body of skills, cheio de buff de defesa que eu coloquei. Então, mesmo que o cara bata aqui forte, a gente tem um trilhão de defesa. Duro que eu sei onde ele tá. Prefere morrer do que se render. Humilha a pessoa. O ódio dele tá full. Coração virou cinzas. Dando... Dado menos 50%. Dando tomado, mas dobrado. Humilhado. E... Talist mind shattered. Desapareceu. Que da hora esse bagulho. Será que ele tá soltando essas coisas tudo na minha cara ali? Que negócio. Destruída. Logo, logo a gente vai receber, então, o salário da hora. Remover a marca. Deixa eu só ver. Aparece alguma coisa dos artefatos dele? Não, né? Pior que ele não me ofereceu uns negócios da hora, né? Podia ter oferecido algo mais interessante do que uns delixirzinhos, né? Randola. Mas tudo bem. Poderia deixar marcado. Quem sabe, ó. Broken Path. Então, tá tudo certo. Outra coisa que eu queria ver, pessoal. Tá anotando aqui. Olha só que da hora. Tem missões. Vamos ver uma missão randola aí da... Da aliança. Até porque eu preciso subir o meu amamentação. Certo? Então, vamos pegar uma, talvez... Um certo da parede. Vamos ver o que é o Easy aí que ele fala. Vou usar isso aqui, usando energia na muralha pra ela se recuperar. Deputação 2.000. Só de vir aqui e fazer um negócio. Cara, essa quest foi muito boa. Muito, muito boa. Agora, vamos ver então mais... Bom, tem os demônios, né? O Boteo Hang, inclusive. Eu tô querendo mesmo fazer uma vingança aí. Uns caras bem fortes aí, mas... Beleza. Ah, vamos lá. Missões. O que mais? Pegar Flame Begonia. Vamos ver o que é o Flame Begonia ali em cima. Ah, olha dificuldade. Então, você chegou ali. Achou uma Sunflower. Pegar agora. Ela queima na sua mão. Aliança. O apotecário está esperando e... E descobre que você está ferido. Te dá uns elixires para cuidar do seu ferimento. Ok. Flame Begonia. Ganhei reputação. Mais 20.000. Cara, 2k de reputação. Só por aí ali em cima. Fumaça. Neterar apareceu. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Uma... Criatura mítica. Vamos dar uma olhada nela. Estou com um buff de ataque e tal. Green Soul Apart. Esse aqui é novo, hein? Será que ele vira a gente? Da hora. Cara, Lifesteal. Você viu? Ele... Já recuperou tudo. Com um buff de defesa, Lifesteal é bem da hora, viu? Enfim. Estamos lutando. Crit, 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 crit. Olha aqui. Não sei se ele vale a pena capturar ou não, mas... Cadê? Oi? O que que dropa aí? Vamos ver. Dropou um monte de... Opa! Materiais de nível alto. Interessante, interessante. Tem aqueles lá tipo dungeon. Tem que ver se tem algum daqueles... Aqueles lugares tipo dungeon também. Matou um monstro. Ares está segura. Mais um monte de reputação. Bem de boa essas quests de aliança. Inclusive, eu lembro que muitos dos meus espíritos pediam para eu fazer uma quest de seita específica. Ou uma quest de cidade específica. Mas muitos também tinham variante. Ou você faz uma quest de seita, ou você faz uma de aliança. Talvez fazendo essas de aliança aqui, eu esteja na verdade abrindo alguns requisitos aí para alguns espíritos de artefato meu. Aparentemente, tem um maluco aqui. Guarda aliança que está dando uma aura de nether. Ele perdeu a forma humana na erosão do ar. Então o cara foi corrompido, é isso? Está de novo. Crimson Leopard. Vamos ver se é mais rápido com a outra do que com a minha ult. Comparativo. Começou. Começou. Começou a lasgueira. Vem mais rápido. Mano, só não tem nem para apertar. Ela é muito forte. Olha lá, está vendo? Rogue Potato. Penicium. Penicium. Mas é um material interessante aí que a gente provavelmente vai usar, né? Certo, monstro. Tá. Então a gente pode vir aqui de vez em quando, fazer esses bagulhos. Pega aqui umas recompensas. Aí zerou. Beleza, não tem mais nada. Provavelmente vai virar um mês e vai ter mais coisa. E de vez em quando a gente pode dar uma olhada no pavilhão aqui, né? Obviamente as frutas são sempre legais de pegar. Mas, cara, não é muito caro para a gente comprar os manuais. Tem os manuais aqui que eu acho que são normais. Eu acho que os de 1.500 são aqueles que tem bagulho de sete junto, é isso? Ah, é isso. Então não são técnicas normais. São aquelas que tem o bônusinho também. Muito interessante. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que presta. Porque, infelizmente, não tem como sorte por tipo nem nada do tipo, né? Então, vamos lá. Shield é de... Shield é de punho. Para cada um com de energia usado para soltar skills, você recebe 4 pontos de shield. Hum. Talvez que o inimigo morre na área. De Fire Flame. Essa energia é restaurada. Hum, restaura a energia usando fogo. Dá para fazer evasão do fogo. Evasão do fogo não é ruim, não. Então, quando tem em mãos de elite, você vai instaurar também um pouco de energia. E uma skill lendária ou mítica for equipada, sua energia maior... Tá, vai subir bastante. É, dá para pegar bastante energia nesse negócio e recuperar energia que eu achei bem interessante. Bem interessante. Não sei se é o suficiente. O que mais? Ó, pessoal. Achei uma aqui que parece interessante. As outras eu realmente não gostei tanto por causa do 7 que converte defesa para ataque. Não sei se ele só vai pegar minha defesa e aumentar o ataque. Ou se ele realmente vai tirar 10% de defesa para transformar em ataque. O que eu não gostaria. Eu prefiro defesa no geral, né? Dardando uns monstros. Tem chance de pegar Spirit Stones. Não me interessa muito também. Então, eu vou pegar esse aqui. Pode ser que eu acabe trocando porque não parece tão impressionante. Simplesmente é um monte de energia, né? Vários bônus de energia que vão dar. E no final, né? Quando você mata um monstro de elite, você recupera um pouco de energia. Existem outras condições para recuperar energia que podem ser muito mais interessantes do que essa. Mas, em todo caso, vamos aprender esse baguex aí. E eu acho que eu vou tentar... Vamos lá. Inclusive, vocês estão trabalhando? Não, não estão. Droga. Tá quebrada a minha urna. Eu não pude mandar eles. Estou tudo parado aí, sem fazer nada. Aliás, cara, aqui explorar o mundo. Tá doido? Estou precisando de um monte de fruta. Um monte de livro de artesanato. Os caras estão explorando o mundo. Ah, mas ele é especial. Dane-se. Você vai todo mundo. Wisdom. É isso. Wisdom. Wisdom. E Wisdom. Traz aí só conhecimento mesmo que está tudo certo, né? Poderia pegar uns dos outros. Também para já ir soltando as habilidades. Deixa eu ver. Você está no nível... Dois. Já tem todas as habilidades. Poderia já começar fazendo, né? Aprendendo as skills, viu? Se eu transformar em change form. Ela já vai compreendendo pelo menos as skills dela. Só que depois ele vai ter que redesaprender, mas tudo bem. Ok. Veio para o mundo para nós. A Bind para não sair sozinha. Você também... Três. Essa de três eu vou esperar para o nível máximo para soltar. O cara aqui só está sobrando mesmo. Dois. Também vamos lá. Podia botar... Vai, change form. Não, você é três também. Você é três. Dois. Dois. Vai lá. Change form. Eu acho que tem todas as skills. Vai aprendendo aí as suas skills. Vai compreendendo elas melhor. Beleza? E... Find também. Aí depois eu vejo de upar esses personagens. Mas deixa eles aprendendo aí. Ele tem as skills, né? Vai ter que fazer a compreensão. E aí nesse tempo que a gente está parado. Eles vão compreendendo qual coisa a gente muda, né? Depois talvez fique até mais forte do que ela. Quem tem potencial de ficar mais forte, na verdade? Você infelizmente não aprendeu os Paranauê. A Demonha do Fogo tem potencial de ficar mais forte, né? Ela, se não me engano, limpava a tela inteira também. Não dá para ver porcaria nenhuma. Nunca usei esse aqui. Esse aqui também ele atirava para todo lado, eu lembro. Pelo menos na forma monstro. Esse aqui eu não sei se ele faz muita zoeira. Essa aqui não limpa muito bem, não. Mas, quem sabe. Enfim. Tá com o Bind, tá com o Bind. Fiquem aí aprendendo suas skills, tá tudo certo, né? Certo. Tá. O que eu ia fazer era o seguinte. A gente vai no Artifact Spirit. Quem que aprendia na hora? Tu. Instantaneamente aprender o manual, vai. Sete meses. Ainda. Vai ter que ser do jeito lento. Vou aproveitar. Aliás, bom. Vamos pegar ali. Ver se ainda tem livro ali. Tem. Dois, três, quatro, cinco. Acho que não vai passar disso, mas... Mostra aí. Já fiz tantas vezes em off, né? Por que não? Então, aqui. Então, já no primeiro mês, a gente vai colaborar com o negocinho aqui. Joga um livrinho aí de iluminado. Pum. E o Fruit. Beleza? E aí a gente vai lá, então. E eu acho que era X. Não, era no B primeiro. Você tem que aprender. Reborn. Cadê? Esse aqui é Misty Nimbus. Então, eu preciso de duas dessas, pelo que eu entendi, pra dar esse 10% a mais de dano, ok? Learning. Pelo visto, acho que vai ser umas três, quatro vezes, né? Porque conforme você vai aprendendo, mais difícil vai ficando. E, ó. Também vai acelerando a velocidade dos baguinhos. Engraçado que eu acho que a ideia é você ficar fazendo os movimentos, né? Olha, 32, caramba. Movimentos meio que serpenteados na tela. Organizei Bitter Flower Mastery. Pra você. Olha, eu não preciso disso, não. Então, valeu. Não sei se vai piorar. Do Gu, é de outro lugar, tá bom? Enfim. E a ideia é a gente ir fazendo isso. E aí, se eu tivesse upando, né? Também as skills, a gente ia upando, né? E cada mês, opa, pratica um pouco e tal. E vai fazendo a mesma coisa. A hora forte e demoníaca. Deixa eu ver uma coisa. Os bichos ainda não voltaram, né? Normalmente vai voltar. Acho que foi o primeiro que eu matei. Então, vai... E uma leva aí de bicho. Enlightenment. Mais uma skill fruit. Ao mesmo tempo que a gente vai, então, e aprende esse bagulho extra. 15 dias cada tentativa, né? Ó, ficou de um lá. Ah! Falando, velho. O negócio vai ficando rapidinho. Então, perdeu um pouco mais de humor. Tudo bem? Beleza. Prendemos mais uma skill. E aí, dá pra pegar, então, no lugar dessa aqui, ó. De energia. Então, tem duas reborn. Se eu não me engano, não tem isso. Essa reborn e essa reborn. Isso. Só que essa aqui é de sete, né? Essa aqui não tem nada. Certo. E aí, deixa eu ver. Compreende. Unlearn. Vamos ver se dá pra fazer um upgrade desse negócio. Quanto gastaria. Não fala quanto que gasta aqui, tá vendo? Vamos cultivar. É, não tem o bagulhinho, tá vendo? 0 barra 22. É, esse negócio aí... Provavelmente vai vir de drop de bicho. 15 dias. Poderia passar o mês aqui e já entregar o negócio, mas, enfim. Não é tão problemático. E a comissão da Butterfly, cara? Eu quebrei a mente do maluco. E aí? Butterfly pediu pra um trabalho. Mindsnap Shatter Twist Mind. De um heaven to use. Dificuldade easy. Time em 12 meses. Hã? Não acabei de fazer isso? Não acabei de fazer isso. Mano. Será que na última área não conta? Posso tentar fazer mais um, mas... Energia ali. Fazer em off. Pegar um fraquinho então, dane-se. Whatever. Ué, esse aqui é o alvo. Já tá na última. Tentativa aí. Pra ver se ele vai quebrar de vez. Cadê um descanso aí que tá sem energia? Aí, depois. Pior que ele não é tão ruim, não. Ele tá bem nerfado agora, que ele levou bastante porrada. Mas ele tá durando mais do que aquele outro maluco. Inclusive, aquela esquiva ali das florzinhas, né? Então, miliou o maluco. Foi? Quase, quase. Agora vai, né? Qual que o I? Uma coisa interessante, pessoal. Aqui na cidade, com certeza, tem alguém que, né? Poderia achar esquisito e tal. Imagino que ninguém tá mexendo, porque a gente tá muito forte. Então, o cara olha os status e fala, nem vou entrar aí. Ó, é muito da hora isso, cara. Agora eu estaria tendo que usar a poção e tal. Pra ir recuperando o dano que você vai tomando aos poucos. Mas, no caso, não precisa. Porque no final da luta, a gente carrega a vidinha ali, né? Atirando nas florzinhas e tal. Então, a gente sempre sai full. Se não for um negócio muito extremo, praticamente elimina a necessidade de a gente usar elixires e tal, né? Enfim. Ó, muito bem. Por algum motivo, esse aqui contou e outro não. Beleza. Vamos usar, então, mão de tranqueira. Inclusive, tem umas frutas aí perdidas. O que use? Aí. Um pouquinho de skill points. Mais umas raízes aí, elementais. Perfeito. Tá, galera. Vamos lá fazer rapidão aquela quest. Vamos ver se vai liberar a nova zona além da muralha ou coisa do tipo. Pode ser importante. Pode ser interessante, né? Então, vamos lá. Destruir. Reven, Sacrifice e Altar em... Tem... Tão de espaços. Branches aqui do lugar da alquimia. Explorar Deep Valley. Explorar... Ah, do velho Homem Jô. Também tem umas cartas, né? Os negócios, inclusive, do aventureiro humano lá. Que eu acabei meio que deixando de lado. Eu estava correndo porque eu só tinha 50 anos, mas... Whatever. Guiuner move para as localizações específicas usando magias específicas. E aí um portal aparece na sua frente. Bora. Não há nenhum traço de monstros perto do altar. Parece que Talgu não está aqui. Vamos começar. Sim, a barreira é realmente incrível. Por sorte, meu pai deixou anotações quando participava da nossa construção. Do contrário, eu não conseguiria achar ela. Guiuner usa sua energia para quebrar a barreira em volta do altar. Depois de um tempo, um... Um diagrama aí, esquisito, aparece na entrada. Uma vez que é tocada, várias posições na fechadura aí ligam. Ou não é na informação. A entrada está aberta. Vamos entrar. O altar está dividido em quatro áreas. Uma... Cada uma tem que ligar a autodestruição. Vamos nos espalhar, ok? Você fez várias coisas. Vamos para a recluse room. Lá nós encontramos umas caminhas. Deve ser um local de cultivo para os cultivadores estacionados no altar antes da... Tá, não tem nenhum botão aqui para apertar. Fora room. Aqui tem os elixeres, mas não tem nenhum switch. Library. Achamos os livros. Alguns podres. Alguns caídos no chão. Está tudo bagunçado, mas também não tem nada. E a de multipropósito. Entrando na multipropósito, você vê Guiuner sentando no chão, procurando alguma coisa. Isso é... Sim, é um switch de autodestruição, mas não é fácil de ativar. Precisa de mais tempo. Vamos começar. Espera um minuto. Tem algumas coisas no altar que precisam ser levadas. Eu vou ativar a autodestruição depois de encontrar elas. Mas o tal Gu vai... Você pode ir primeiro. Eu vou sair quando eu encontrar o que eu quero. Depois disso, ela começa a procurar. Esqueça. Melhor eu esperar aqui, tá? O Gu pode não aparecer. 15 minutos depois, ela aparece e encontrou o que queria. Eu vou ativar o array agora. Em um instante, tem um barulho alto em cima do telhado do altar. E o monstro quebrou a barreira. Não, quebrou não. Ele invadiu depois que a barreira foi quebrada. Como? O tal Gu veio para cá. Deixe comigo. Guiuner, você continua ativando a sua matriz aí. Eu vou cuidar desse monstro. É, vamos. 3, 2, 1, vai. 300 mil. Esse aí é o mais forte. Não sei se parece. Mas ele tem alguma mecânica ali que não está levando dano. De novo, parou. Ele bota o bagulho no chão. Você tem que quebrar pelo visto, tá vendo? Aí você bate nele. Você é capturável? Aparentemente sim. Pronto. Coloquei o bicho lendário aqui, mítico. Me desculpe, Void. Se não fosse por mim, Thaú não encontraria. Claro, claro. Mas qual a situação? Eu estou quase lá. A autodestruição vai ser ativada em breve. Nesse momento, Thaú e o que você derrotou apareceu de novo. Como se ele está no meu negócio? A boca dele solta um monte de ar do Nether. Dessa vez. E ele cobre o altar de escuridão. Os monstros próximos parecem estar invigorados pelo ar do Nether. E começam a atacar também. De acordo com o livro do meu pai, um monstro com condensação de Netherar não pode ser derrotado por meios ordinários. Mesmo que a gente mande uma mensagem telepática para a tia, talvez não tenha tempo para fazer o certo. Void, Void. Desculpe, é minha culpa. Antes dela transmitir sua voz, ela vê, distante, num céu distante, centenas de espadas aparecendo. E aparece que estão atrapalhando a formação dos monstros. Um cultivador de meia-idade lidera a Lu Ying. E os outros membros da Aliança dos Cultivadores pulam ali no meio para lutar contra os monstros. Mas graças ao ar do Nether, os monstros parecem que não cansam. Muitos discípulos da Aliança dos Cultivadores estão seriamente feridos. E no momento, um corvo dourado desce do céu e solta um fogo que dispersa todo o ar. Depois da dissipação do ar, os monstros perdem a força, a fonte do seu poder. E logo são destruídos pela Aliança dos Cultivadores. O corvo dourado transforma-se em humano e flutua no céu. Ela mesmo! O nome é Lu Ying. Você é a Lady Sunny? Sim, eu sinto o chamado do altar. Eu sinto o cheiro de algo familiar. Ela vira para você. Ah, é você, Void. Quanto tempo. Você chegou no nível Reborn. Sou aqui, Mentora Sunny. Vou te conhecer, Lady Sunny. Eu sou o Xiang Lin Jun, mestre da Aliança dos Cultivadores. Você conhece o Void? Não conhece? Foi há muitos anos atrás. Ele fez um grande favor para mim. Parabéns, Void. Como um velho amigo da Sunny, você fez uma grande contribuição mesmo, apesar de ter acabado de entrar na Aliança. Obrigado pelo louvor. Eu não posso ficar aqui por muito tempo. Pelo favor que o Void fez para mim, eu vou dispersar o ar do Nether para você. Aí ela sobe para o céu e ela mexe, faz um gesto com a manga da roupa dela, invocando a luz solar que perfura o ar do Nether para a Shiel. O ar do Nether surgindo em volta da Aliança desaparece. A Sunny se transforma no Corvo Dourado e desaparece no céu de novo. Pode ouvir você na muralha, quando você entrou no altar antes. Por que você ficou aqui por tanto tempo? Explicar. Entendi. E aí, Guanyer? Já... Quem é ido para o lado de Luying? Depois de ativar o Array. Mestre, tia... A autodestruição foi ativada. O altar vai ser destruído em 15 minutos. Vamos sair agora. Antes dela terminar de falar, Luying dá um tapão na cara dela, deixando a marca. Por que você me bateu? Quem te deu a liberdade de encontrar outras coisas no altar? Se você tivesse ativado a matriz um pouco mais cedo, nós não precisaríamos ter tantos discípulos feridos. Se eu não te ensinar uma lição hoje, quem sabe que tipo de trabalho você... Trabalho não, de problema você vai causar no futuro. Eu falei para o Void sair primeiro. Eu não me importo de morrer sozinha no altar. E você não precisa me salvar. O Air cobre a face com a sua mão. E está com o olhar agitado. Assim aí, o Air. Sem se preocupar, ela vai ficar bem depois de um tempo. Porque ela demora. Ancialu, o Air ainda é jovem. Não precisa ser tão dura com ela. Apesar de muitos discípulos da Aliança Cultivadora terem sido feridos, o altar não caiu nas mãos de Gil Bing. Então, o Air ajudou a Aliança também a recuperar os itens do altar. Obrigado, mestre, por mostrar a leniência. Faça-me as palavras. Pegue todos os itens do altar de volta para a Aliança. Ok. Quis minutos depois, quando a gente sai do altar, você vê ele virar um monte de escombros. Um rugido estranho é escutado na distância. O mestre aponta seu dedo na direção. E você vê uma silhueta de um monstro de nove cabeças no ar denso. Aparentemente, deu certo. Beleza. Ó, isso aqui eu tô achando que é aquelas zonas que vem bicho, viu? Opa, o lar. O cara tem uma cabeça de galinha. Enlightenment, né? Vamos entregar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Um body sculpting pill. Um elixir, se você quiser fortalecer seu corpo para o extremo. Mil de defesa. Hum. Entendi. Tá, dá pra passar o mês aqui? Será que eu tô lá em cima do altar? Tá bom, concordo com o que você tá falando aí. Tá bom. Tá bom. Tá bom. E, mais uma surgiu ali também. Será que a gente tá aqui então de novo? Manda outra. Mesma coisa? Defesa? Sim. Build defesa. Olha, não é ruim, mas eu acho que você tinha que dar uma build, talvez, alguma coisa que dá bônus pra isso. E ó, outra coisa. Isso aqui eu tô na dúvida se é uma área de monstro, porque a gente não tá sofrendo nenhum ataque, tá vendo? Wayward Desert. Shio. Ah, peraí. Isso é o deserto? Inclusive, tem um negócio aqui, tá vendo? Dificuldade hard. Monstros ocupados de Shio, né? Então, tem bastante coisa. Vamos dar uma olhada aí. Inclusive, eu vi uma... Acabei de ver, de relance lá, uma jarrinha. Não aquela roxa que eu precisava no último break. Eu vi uma dourada. Imagino que eu vou precisar dela também. Enfim, vai juntando aí. Puts, velho. Tá aquele nível que tudo é mítico, né? Então, vai ser plim, 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 plim. Mas é exatamente isso que eu precisava. Tô vendo aqui os drops de... Dos itens que eu tava precisando. Pra poder aprender skills e tal. Vou ter que grindar esses caras aqui. A gente tá na segunda zona? Ou tem que voltar uma? Olha, um bicho novo. Certo. Tá, tá pra lá e pra cá. Vamos dar uma olhada nesse canto primeiro. Depois a gente vai pro outro. Ok. Muitos materiais raros, né? Muito importante isso aqui. Sim, ele atira sozinho. A menos que eu aperte o botão pra falar... Para! Vai, solta outra aí. Aparentemente tem uma gelequinha vindo aí. Pronto, agora não dá pra ver nada. Eu só sei que tudo vai morrer. E graças ao meu life shield, vou ficar com a vida cheia. É isso. Excelente. Bom farming. Ele é bom. Esses negócios aí que a gente precisa também. Pra ocupar as skills. Muito importante, né? Porque eu não tenho nenhum desses. Que aparentemente ninguém mais tem também. Não é tão fácil de me indigar, né? Raramente a gente vê. Lá, fi. Limpa aí pra nós. Cara, a área é muito grande. Não é tudo bicho de elite? Então, ó. Deu bastante mesmo. Dá pra treinar bastante com esses negócios. Também deu bastante. Bom, a gente achou um negocinho lá. Uma chifurinha infla com bastante... Florzinha e tal. Mas isso é importante, né? Se a gente precisar de um negócio de construção. Pra salvar alguém e tal. Até porque eu perdi o meu cinco. Então, bom saber que eles dropam aí. Até que de uma forma de boa. Aqui ele falou que era o deserto? Aqui não é o deserto. Aqui é... Reward Desert. Aqui é o deserto? Achar que aqui era a Xion. Xion é lá embaixo. Aqui ainda é deserto. Entendi. Fiquisito, mas entendi. Acatando aí. Alguma questzinha. Tem peixes no rio. Ixi. Perdi o morro. Maravilha. Sword também. Tá, vocês. Perguntar o que você tem aí de bom. Eu quero saber. Eu acho que é lá embaixo, né? A pagoda que a gente vai precisar pra atualizar os artefatos. Tá tão bom, velho. O artefato que tá dando... Solando os cultivadores e tal. Mas enfim. Quando você encontrou a guanheira, ela está sentando no morro. Segurando os joelhos. E do lado dela tinha um túmulo. Com algumas palavras engravadas. Em memória de Gu Nangang. Como se não tivesse notado que você chegou. Ela fica quietinha olhando pra... Pra... Pro túmulo ali. Tumulana. Enfim. Depois de um tempo, ela fala. Minha mãe morreu quando eu nasci. Foi meu pai que me criou. Talvez, por causa da culpa da minha mãe e eu. Ele deu o melhor que ele podia por mim. Quando eu precisava de algum tipo de fruta espiritual rara pro cultivo. Ele foi para as profundezas de Chil para encontrar. Três dias depois, ele encontrou a fruta. Todo cheio de ferimentos. Quando eu estava cercado de monstros numa viagem. Ele não hesitou em queimar o seu sangue. Para ver... Pra mim e matar os monstros. Ele até irritou Ji Ying. Apesar da minha mãe ter morrido cedo. Eu tive sorte de ter o melhor pai do mundo. Mas por que que o Celso tirou o meu pai de mim? Por que que seu pai morreu? Muito tempo atrás, a aliança cultivadora dos cultivadores. Era organizada por um grande número de cultivadores. Para atacar a última geração de Ji Ying. Ji Ying foi morto eventualmente. Mas a aliança cultivadora também pagou um enorme preço. Meu pai morreu na batalha. Foi o mestre que trouxe o corpo dele de volta. Foi deixado para trás. Foram aqueles livros escritos em cima das matrizes. A grande quantidade deles foi mantida no altar. E aí eu tinha a oportunidade de entrar no altar. Eu não podia parar de pensar na ideia de pegar esses livros de volta. Entendi. Na verdade, eu também penso que foi impulsivo. Foi muito impulsivo na hora. Naquele lugar cercado de monstros. Eu não deveria ter colocado você em tanto perigo. Deixe quieto. Yonir, por que você está aqui? Eu vi o que você falou. A morte do seu pai foi um sofrimento para mim também. Mas você não pode ignorar a figura maior pela sua própria dor. Se todo mundo na aliança cultivadora agir assim, como que a gente vai alterar Ji Ying? Eu te dei um tapa na cara, mas doeu no meu coração. Muitos discípulos da aliança foram feridos por culpa sua. Eu te dei um tapa para que eles não tivessem um rancor contra você. Você entende? Entendo. Ela anda até Guiânia e dá um abraço nela. Pobre criança. O Yonir não pode mais segurar o choro e chora silenciosamente. Fique tranquilo, meu amigo. Eu vou cuidar dela. O mestre tem algo para dizer para você. Vá em frente. Ok? Por que esses caras ficam tão longe? Enfim, deixa eu dar uma olhada aqui do lado. Olha só, tem pessoas que me odeiam. Yei! Eu destruí somente a troco de nada, porque eu não ganhei o bagulho X, mas enfim. Mas, opa! Tem missões aqui boas. Vem, então não sei o que. Isso aqui deve ser só, sei lá, fazer um negocinho. Qual é o arroz? Pronto. Mais uma vez. Pega esse aqui, Hidden Caves. Além da muralha. O que é? Eita, nós. Vamos lá, vai. Eu devia ter parado, mas deixa aí. Eita, eu devia fazer sabe o quê? Andar nessa região com... Puxa, bom. Vai acabar o tempo agora. E aí, discípulo, vamos fazer uns... Uns combates aí com a Mestra. Bora. É isso. Sua era já foi. Nível 9 também, Reborn. Foram quanto? Indie dana ali em cima. Você gostaria de fazer, Dragon? Ah, tá. Se não sendo a seita principal, tá ótimo. E relocar vários negócios. Também... Ok. Você deveria ir lá atrás e simplesmente falar, ó... Faz o que você quiser. E vira. Certo. Terminaram aqui de pegar uns negócios. Certo. Várias frutas também, mas infelizmente elas estão vindo... Laranjinhas não têm a mínima utilidade pra mim. Os livros ainda têm alguma, dependendo do livro. Mas esses frutos aí não estão muito bons, não. Bom, três barerias. Vamos lá fazer esse negócio. Tá cheio de monstro. Vamos... Peraí, peraí, peraí. Vamos já ligar esse negócio aqui da visão. Usar. Pronto. Agora a gente chega um pouco mais longe, né? É bom que a gente vai já destravando, né? Dando um unlock na região. Fica mais fácil de ver e entender as coisas. Certo. E vai juntando, porque esse tipo de missão aqui é muito bom. Que a gente vai pegar os materiais pra poder upar as skills. O que mais pegar dessa aqui, melhor. Nossa. O problema é isso, né? Os negocinhos vão caindo lá longe, tá vendo? Certo. Mais cento e poucos. Mais uma tranqueira. Pegou esse aqui, ó. Blessed Breath of Chaos. Provavelmente vai precisar disso aí também. Pra break free na final. Talvez. Próximos breaks. Não sei. Matamos os monstros. Beleza. Dá pra continuar. Tem... Aqui são as antigas, né? As ancestralidades da aliança cultivadoras. Tem um poder estranho que... Impede que eu passe por elas, tá vendo? Então, aparentemente, não é tão simples assim, né? É só chegar e pronto. Explora tudo. Explora tudo. Explora tudo. Explora tudo. Bom, se eu faço essa parada na minha frente. Provavelmente das aventuras, né? Os aventureiros. Eles tinham umas desgraças assim. Até agora eu não vi o bicho que tem uma cabeça flutuando. Onde que tá, não? Sei que tem um dos meus pets lá. Um dos... Espíritos de artefato. Tava querendo que eu matasse os cabeçóis lá. Sem corpo. Mas eu nunca vi um desses. Explora tudo. Explora tudo. Tem um negócio. Ó, tem mais um altar ali. Tem o... Sick Charm. Por que não? Tá uma visão aí. Inclusive, tem alguma coisa fechada ali. Nada especial. Esse aqui. Vai for de martelo. Pega aí. Caraca, velho. Da hora. Ok. Boa fé. Vai me dar um Nebulon. Ô, rapaz. Materiais. Vezes quatro. É isso que eu tava querendo. Ao invés de ficar caçando aquela porcaria dos monstros que aparecem quando eu quero. A gente pode passar aqui, então, e fazer isso. É isso. Ah, do mapa, né? Das mansões do... Nossa, achei a... As receitas dos cultivadores aí da... Do templo, né? Das alquimias. Verdade, verdade. É... Ups. Vou dar um book use caso tenha alguma coisa aqui já. Tem chuir, herbologia e tal. Ah... Ah... Cara... Ele já foi direto? Opa, foi aqui, ó. Ah... Incenso de alucinação. O aroma desse incenso... Atrapalha os pensamentos, os demônios... E... Você joga o elixir no alvo... Para invocar... Demônios da mente para os inimigos e atacam eles. Caramba. Me pergunto se sequer seria viável, né? A gente fazer uma... Guild full alquimista em algum momento. Mas, claro que... Um... Assim, tem muita coisa que é essencial. Ou semi-essencial, né? Um sustain, poderia dizer que é meio essencial. Então, essa skill de lifesteal, né? Esse destino de lifesteal, eu acho que é muito importante. Mas tem outras coisas que são muito, muito boas. Outra aqui, velho, são... Como, por exemplo, você pegar... As de Breach of Chaos, tá? Você pegar também... Eu gostaria de pegar aquelas que reduzem o cooldown para a gente atirar mais rápido. Mas... Não coube na build, porque eu tenho que gastar 5 pontos, né? Para pegar... A minha... O meu passarinho ali, o meu dragão. Então, é muita coisa. E isso aí também previne, hein? Que eu tenha ideias fracas de força. Ah, vamos fazer alquimia, pô, mano. Você vai precisar de dois negócios de alquimia para fazer o caldeirão lá que eu peguei da outra vez. Acho que tem build 1 e 2. E aí você também vai precisar, talvez, de algumas skills especiais. Aqui é aquela sala do mestre que acho que dá mais básico. Enfim. Você vai ter que pegar uns bagulhos de alquimia específicos. Sendo que a gente tem 9 destinos que pode escolher. E 5 já estão tomados pelo dragão. É meio difícil. Talvez uma run sem dragão seja diferente. Assim, não é impossível, mas... Tem coisa que eu acho muito mais válida, né? Muito mais importante. Por exemplo... Ó, mesmo sem a forma de dragão que é o P-zona. Para a gente usar especial infinito. Estou achando bem, né? O P eu não precisava me preocupar com... Com a vida, por exemplo. Olha lá. Estou levando porrada. Pronto, já recuperou. E aí. Com vida. E esses bagulhinhos aqui? Esses clones aqui me atirando. Está certo? Vamos lá. Basicamente, isso pode ficar assim também, ó. Graças ao Lifesteal. E a ult garantida na do soco. Aí, pronto. Fica virado para cá. E atira para os dois lados. Foi? Foi agora. Tecnicamente, eu acho que eu posso fazer assim, ó. Só fica aí. Pai que vai demorar mais, né? Beleza. Um monte de material também vai ser importante para craftar artefatos. Se a gente for tentar fazer mais algum. Depois tem que dar uma passada aqui nos... Nos bichos antigos. E dar uma paulada neles aí também. Por que não? Estamos passando aí também. Eu me pergunto se eu pulei sem querer a quest dos talismãs. Eu encontrei aquele lá que faz o talismã do raio. Depois nunca mais, né? Também. O problema dela é que ela mata tão rápido os bichos da tela. Fica tudo espalhado. Olha essas tranqueiras. Talismã que eu gostaria de poder fazer é que é lá do teleporte, né? Que você faz o... Que a gente pegou no começo. Opa, tem um baúzitos. Que a gente usou no comecinho, né? Da série. Que eu acho que eu ganhei dois talismãs. Porque lá era da hora. A gente usava ali, colocava o talismã no local. Voltava para casa. E depois qualquer coisa era só teleportar de volta para o talismã. Olha. Principalmente nessa área aqui, que não tem nada. A gente teria da hora de deixar eles aí para trás. Essa skillzinha do stun já não mata num... Um hit só, né? Como era antigamente. Perfeito. E aí você procura abrigo numa montanha aí, num... Uma cabine. Ouve um barulho. Raios caem. E tem um pássaro curioso na caverna. Ele tem uma perna só. E de alguma forma está dormindo, né? Enquanto ele está de pé. Ele parece uma coruja com um rosto humano. Depois de parar, você pega uma pena do chão e coloca na sua roupa. Depois você sai da caverna. Então, tá. Tá. Por essa eu não esperava, pessoal. Olha só. A minha seita está com grande elders. Está vendo? E está cheio de elders e tudo mais. Olhando aqui na história, o que aconteceu? Não fui eu que cliquei com coisa na... Não. Está vendo? Participou num duelo da seita e foi promovido. Todo mundo aqui, então, foi lá, por exemplo, aqui também. E fez duelo por conta própria. Participou num duelo também e foi promovido para a elder. Então, eu deixei todas as posições de liderança vazias. E aí, o pessoal foi lá e fez o quê? Foram fazer duelo, né? Foram pegando os méritos dentro da seita. E usaram os méritos para se promoverem por conta própria. Então, todo mundo já pegou aí os cargos e falou. Beleza. Agora se viram aí. Galera daqui de baixo, acho que ainda não. Então, eu acho que esses aqui de discípulo, né? Para externo, para virar interno. Tem que ter, acho que, um dia do campeonato, alguma coisa assim. Então, eles não podem, acho que, em qualquer momento. Mas é isso, cara. Interessante que eles subiram por conta própria. Uma coisa que eu estava vendo também, ó. Não é só a minha seita, não, cara. Todas aqui são bem vazias, olha. Então, a maioria aqui nem tem discípulos, né? Só tem alguns true discípulos. E uma galerinha ali, ó. Essa aqui, acho que é a maior que tem. Com certeza é a maior que... Nossa. Todo mundo está nessa seita, velho do céu. E todo mundo está nesse departamento dela. Qual que é esse? Esse é de recrutamento. Caraca. Qual que é esse? Sorin Roraes do Pavilion. Está tudo lá, ó. Os outros não tem ninguém. Véi, não tem ninguém. Tá bom. Tá. Galera, então, ó. A gente já fez bastante coisa nesse episódio. Deu pra matar bastante beijo. Não precisa ser uma hora aí de zoeira. Então, ó. Espero que tenham gostado. Comentários aí embaixo vão ficando por aqui. E até a próxima. Falou. Mataram o Dihonggrong. Ainda bem que não foi a minha mess que morreu aqui.